You want more time O vídeo de hoje está bem completinho, então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Para eu perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês relacionados a PES e FIFA nos próximos dias e nas próximas semanas Mês de junho e julho é quando começam sim a surgir as primeiras informações oficiais Então você não quer perder nada né cara, se inscreve aqui no canal e sem perder tempo, vamos para o vídeo Bom galera, hoje temos algumas informações bem interessantes, a maioria delas informações oficiais e também rumores relacionados ao FIFA 22 né galera Eu não trago muitos vídeos sobre FIFA né, mas sempre quando eu trago, eu trago um vídeo bem completinho Se você quiser ver a playlist completa com todas as informações do FIFA 22, dá olhada no card aí acima que lá vocês terão acesso a mais de 10 vídeos relacionados ao FIFA 22 Só de novidade sobre esse novo game né rapaziada, falamos sobre o novo modo história, falamos sobre face, sobre liga, sobre tudo que você quer saber relacionado ao FIFA 22 E o vídeo de hoje é mais completo ainda né rapaziada, o que aconteceu Manoelba que nós queremos saber relacionado ao FIFA 22 Bom, como vocês sabem, games que são lançados no Japão como o FIFA Online 4 até o FIFA Mobile servem muito como referência de conteúdos que virão para os consoles por exemplo Há anos nós vemos isso que faces que vem por exemplo no FIFA Mobile ou até no FIFA Online 4 costumam chegar algumas semanas depois para os consoles também E isso tem acontecido nessas últimas semanas e saíram novas faces, um pack com novas faces para o FIFA Online 4 E já podem sim servir como referências para faces que chegaram no FIFA 22 né rapaziada E são sim faces muito, muito bacanas né galera, vocês estão com elas aí na sua tela, temos faces do Papo Gomes, Manolas de muitos jogadores, Odegaard Temos faces do Éder Militão também brasileiro, muitas faces mesmo sim que devem estar chegando já no FIFA 22 Ou até um pouco antes quem sabe né rapaziada, vai que a EA Sports, vamos dizer que eles aprontem e lancem através de alguma DLC de alguma atualização futura Nunca se sabe, mas sim até o momento devem chegar no FIFA 22 essas faces novas né rapaziada Que inclusive já foram inseridas em um pack de atualização de update no FIFA Online 4 São faces bem bacanas sim que já devem estar chegando em breve para o console também né rapaziada Eu estou bem animado para ver todas essas e muitas outras faces chegando novas no FIFA 22 Além disso também a EA Sports confirmou parceria com a seleção ucraniana, sim rapaziada Isso sim já começou a abrir, vamos dizer que expectativas dos fãs para uma possível chegada também da liga ucraniana né rapaziada Que é uma das poucas ligas que não temos presentes no FIFA 22 E com essa parceria com a federação da Ucrânia, poderia sim quem sabe facilitar bem mais com que a EA Sports conseguisse sim trazer a liga ucraniana completa no seu game Você acha que isso tem fundamento ou não tem fundamento? Eu acho sim que são informações bem interessantes que temos sim que dar um voto de confiança né rapaziada Porque a EA Sports é claro, não sempre quer, vamos dizer que licenciar com as seleções, fazer parceria com as seleções só por fazer É claro que é sempre um portfólio para conseguir coisas a mais e quem sabe também a liga ucraniana seja uma delas né rapaziada Seria bem legal termos a chegada também da liga ucraniana para compor ainda mais a UEFA Champions League, a UEFA Europa League Que são sim uma das poucas ligas europeias que não temos presentes em seu game completas né rapaziada Então seria bem legal sim termos a chegada da liga ucraniana junto a essa parceria com a seleção, com a federação ucraniana Além também dessa possível chegada dessa nova liga, também teremos o retorno da La Bombonera né rapaziada A La Bombonera sim estará chegando na próxima versão do FIFA 22, ela que já algumas versões não aparecem mais no FIFA Porque tinha esse contrato de exclusividade com a Konami né rapaziada Então consequentemente o Boca Junior estava fora do FIFA e com essa parceria, com esse rompimento dessa parceria com a Konami Agora o Boca sim pode aparecer em ambos os games, é o que vai acontecer no próximo ano O Boca estará licenciado tanto em PES quanto em FIFA e a La Bombonera também estará em, vamos dizer que estará compartilhado nos dois games Sim, La Bombonera está confirmada a chegar tanto em PES quanto em FIFA Isso é bem legal porque muitas pessoas curtem jogar com Boca, principalmente quem gosta de jogar Libertadores Porque jogar Libertadores, além de não ter todos os conteúdos que não temos, ainda não ter esses que é um dos estádios mais lendários Mais monumentais da Libertadores da América, realmente tira um pouco do sentido do torneio né rapaziada Então termos a La Bombonera de volta ao game vai ser muito legal Porque além da Bombonera vai chegar toda aquela atmosfera que ela passa né rapaziada Isso é sempre um ponto forte, vamos dizer que é uma bola dentro da EA Sports para a próxima versão do game Outro rumor também que está rodando a internet, principalmente nos grupos do FIFA É sim relacionado a uma possível nova equipe que pode estar vindo como parceira E é claro que se essa parceria vier a se concretizar, teremos é claro o estádio chegando e novas faces escaneadas também né rapaziada Porque o que acontece, a EA Sports fez sim uma publicação para todas as equipes que foram campeões nacionais de seus países Por exemplo, o Manchester City foi campeão da Premier League e a EA Sports foi lá e fez uma publicação, vamos dizer que homenageando o Manchester City O Inter de Milão também que é parceira da EA Sports foi campeão do seu campeonato nacional e também teve uma publicação em homenagem A única equipe que não teve foi o Bayern de Munique, que o Bayern de Munique tem exclusividade com o PES para o próximo ano com a Konami Então você sabe muito bem disso né rapaziada, não teremos parceria entre o Bayern e a EA Sports tão cedo Então eles fizeram com todas as equipes que são parceiras, exceto o Bayern de Munique Mas eles também fizeram com uma outra equipe que não é parceira e que segundo muitas pessoas podem sim ter parceria no ar Que é sim relacionado ao Lille né rapaziada, o Lille que foi campeão, surpreendentemente foi campeão francês nessa temporada Superando sim um fortíssimo Paris Saint-Germain E a EA Sports fez essa mesma publicação que fez com seus parceiros também com o Lille né rapaziada Isso é no mínimo curioso E será que tem cheiro de parceria na área? Claro que se essa parceria vier a ser concretizada, teremos muitos conteúdos relacionados à equipe francesa Como faces, estádios e muitos outros Então seria muito legal sim, interessante teremos essa equipe que agora já é considerada uma das principais equipes da França Não só da França, mas de toda a Europa E assim aparecer na UEFA Champions League e sim com grandes chances de ir longe no campeonato né rapaziada No torneio continental Então eu acho sim que a EA Sports está vendo com bons olhos trazer essa equipe licenciada Não só de forma licenciada, mas também com uma parceria bem bacana na próxima versão E agora eu acho que é o que todo mundo queria saber né cara Que é sim um grande título do vídeo É sim falando sobre o novo motor gráfico do FIFA 22 né rapaziada Na verdade sim, haverá modificação no motor gráfico do FIFA 22 Isso é confirmado tá rapaziada, então teremos um outro motor gráfico É, vamos dizer que entrando em cenário no FIFA 22 Qual motor gráfico será esse Manoel? Bom, vocês sabem que na versão atual que temos desde o FIFA 17 até o FIFA 21 para a antiga geração de consoles Temos a Frostbite 5 né rapaziada Frostbite 5 que você sabe sim que é a versão que até então tínhamos mais atualizada sobre a Frostbite E sim, foi confirmado que o FIFA 22 chegará com a Frostbite 4 Sim, é um outro motor gráfico Na verdade, vamos entender melhor o que que acontece né rapaziada Esse é o motor gráfico, é um update do motor gráfico da versão anterior que tínhamos no FIFA 21 Então basicamente ele é uma atualização do motor gráfico que tínhamos no FIFA 21 Com mais recursos, com mais opções, com mais recursos Então sim rapaziada, vamos esperar muito mais incrementos que não tínhamos Que era impossibilitado, que era impossível de acontecerem no FIFA 21 ou no FIFA 20 por exemplo Então basicamente esse é um novo motor gráfico É a mesma versão da Frostbite, só que bem melhorada, tá ligado? Uma versão bem mais aprimorada do que foi a versão anterior que tínhamos no FIFA anteriormente né rapaziada O próprio nome já fala né, é uma versão aprimorada, é uma versão atualizada E ela sim está confirmada a chegar apenas para PC, PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S E sim o Frostbite 5 ainda permanecerá também na antiga geração de consoles PS4 e Xbox One né rapaziada Então sim, a partir da versão do FIFA 22 teremos esse novo motor gráfico já entrando em vigor Você está ansioso para ver, é claro, que por se tratar do mesmo motor gráfico Teremos sim fortes melhorias, grandes melhorias, grandes aprimoramentos Principalmente nos gráficos e na jogabilidade Mas não tão impactantes assim, por se tratar exatamente do mesmo motor gráfico Os mesmos instrumentos são utilizados, só que melhores, tá ligado? São os mesmos, só que bem mais aprimorados Então sim, podemos esperar tudo que já temos no FIFA 21 bem melhores para o FIFA 22 Tanto movimentações, vamos dizer que gestos corporais Até o formato do corpo dos jogadores, dos uniformes, do rosto dos jogadores, expressões faciais Tudo isso sim estará muito, mas muito aprimorado para o FIFA 22 É claro que a antiga geração irá permanecer com o mesmo motor gráfico Que desde o FIFA 17 já é utilizado pela EA Sports Bom rapaziada, o vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido o vídeo bem informativo relacionado ao FIFA 22 Então se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre o FIFA 22 Trazendo todas as informações sobre esse novo game Deixa aqui nos comentários, deixa aqui também o seu like Para me motivar ainda mais a trazer mais vídeos relacionados à FIFA aqui para o canal Também deixa de se inscrever para não perder mais nenhuma informação Do que sairão nos próximos meses, nas próximas semanas Você verá tudo aqui no canal Ficando por aqui rapaziada, até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!